Há 16 anos, a JB Condimentos está no mercado brasileiro oferecendo que há de melhor em condimentos, com uma linha de 36 produtos naturais encartelados. Alho natural, molhos de 150 ml de 1 litro, cremes e pastas, itens que, associado à sua boa mão, deixará sua cozinha com um tempero de chefe. JB Condimentos, sua parceira na cozinha. Jornal da cozinha.